Wilson Divulgações, o original da Bahia Vixe Maria, a mulher tá me ligando, Wilson! Pois atende essa dona arada! Oi amor! Me esqueça, não insista Tô em outro, eu não quero mais te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia que faltava o próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sou evidente ao telefone me falar Tenho tudo nessa vida, nunca me falta amor Com palavras arrogantes, no final ironizou Nessa vida tudo passa, para mim você passou Não me falta o telefone me ligou Dá uma chance pra ela, Pedro César Me esqueça, não insista Tô em outro, eu não quero mais te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui, pra você aqui, eu nunca vou estar Sem palavras, sem palavras Não me liguei Se passou, não me liguei 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 Eu sou divulgações O original da Bahia O original da Bahia Sofre, não me liguei Sofre não, meu parceiro Pedro César A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero o seu perdão No hotel de frente No hotel de frente no mar, fico imaginando O seu corpo cruzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já tô acordado Sou um louco apaixonado Eu sou seu fã E olhando no mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando no mar, eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviane Viviane, eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero o seu perdão No hotel de frente no mar, fico imaginando O seu corpo cruzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já tô acordado Sou um louco apaixonado Eu sou seu fã E olhando no mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando no mar, eu grito o seu nome Grito o seu nome Viviane Eu sou o Divulgações O original da Bahia Festa na roça é bom demais Aqui o sistema é bruto, meu parceiro Deixa, deixa, deixa eu beijar você Vou te dar carinho e muito prazer Quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Esse casal aqui dança bonito demais É dois pra lá e dois pra cá E deixa, deixa, deixa eu beijar você Vou te dar carinho e muito prazer Quem sabe um dia eu caso com você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Você é muito linda e maravilhosa Toda ajeitadinha e muito ansiosa Mas sinceramente eu adorei você Vem! Wilson Divulgações, o original da Bahia Alô, Nilce! Se prepara que hoje o forró vai ser lá no meu apê Cerveja gelada, mulher bonita e carne assada Oxe, então vai ser bom demais, meu parceiro Simbora! Essa noite vai ter festa lá no meu apê Vai ter poucos convidados, eu vou levar você Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela, morar no meu apê Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela, morar no meu apê Ela é sensacional, gostosa pra valer Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela, morar no meu apê Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, eu vou, antes do dia mais ser Eu vou falar pra ela, morar no meu apê Olha a faca, pião Eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, antes do dia mais ser Ela olhou pra ela, morar no meu apê Ela olhou pra mim e eu caí, foi bonitinho Eu tenho cheiro nela, prometeu casar Eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, antes do dia mais ser Eu vou, antes do dia mais ser Não volto, não volto pra tu, não volto não Eu tava na minha porta Com celular na mão Passou na bicicleta aquele mulherão Cabelo cacheado, shortinho vermelhinho Ela olhou pra mim e eu caí, foi bonitinho Eu sei o cheiro nela e prometeu casar comigo Mas no outro dia ela tava com meu amigo Ô Luciana, maltratou meu coração Eu morro de saudade, pra tu não volto não Ô Luciana, maltratou meu coração Eu morro de saudade, pra tu não volto não Não volto, não volto pra tu, não volto não Não volto, não volto pra tu, não volto não Pedro Celso, galão do forró Junto e misturado com o forró, rasta o forró Eu sou o Divulgações, o original da Bahia Ô guitarrinha gostosa, hein? Toca, meu filho, vai Olha a faca, pião Você já chorou por alguma mulher, Nilce? Rapaz, quem nunca chorou, hein? Quem nunca chorou, vai chorar Noite passada, sonhei com você Sonhei que cê era minha E eu de você Até parece que não encontro outra pessoa Fica só chorando à toa Esperando por você Chorei, 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 com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver Chorei, chorei, com saudade de você Chorei, chorei, com vontade de te ver Tantos corações apaixonados Saudade da minha braquinha Não sofre não, meu parceiro Ela vai voltar Saudade age do meu peito tão sofrido O meu coração doido Só chamo por você Até parece que não encontro outra pessoa E eu tô chorando à toa Esperando por você Então chorei, chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver Chorei, chorei Com saudade de você Chorei, chorei Com vontade de te ver Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci E não é bem assim E tem muitos de nós Aqui dentro de mim Fala que esqueceu Que não quer mais viver E tem muitos de nós E tem muitos de nós Aí dentro de você Segue Segue sua vida Com outro Pensando em mim Eu sigo Uma garrafa de uma garrafa de parar tudo Moça Esse negócio é mais gozo, hein Manda esse homem ir embora agora na sua vida Vá Segue sua vida Segue sua vida Com outro Pensando em mim Eu sigo minha vida Com outra Pensando em ti E saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui E o som dos julgações Oh, formação rochada, menino Só vai terminar pra nasirena cantar E o som já vai raiando, meu parceiro Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Toda uma estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Mas a minha outra metade Tenho medo de morrer Volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Oh, meu parceiro Nils Terminando o forró aqui Nós vamos comer uma buchada lá na feira Aquele chambari Rapaz, chambari com pimenta E uma cerveja gelada É bom demais, meu parceiro Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem ao seu lado Deus, ela é minha vida Toda uma estrada perdida Já não sei o que fazer Eu só fico Só sofrendo na cidade Mas a minha outra metade Tenho medo de morrer E volta, amor Volta pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Wilson Divulgações Original da Bahia Oh, meu parceiro Nils Rasta por lá Vamos fazer o povo dançar o forró Com certeza, meu parceiro Pedro César chega pra cá Só vamos sair quando o solado da botina acabar, hein? Rodofiou, balanciou Virou fechê-lo do solado da botina Aumenta o som, corpo e batom E eu beijando na boquinha da menina Rodofiou, balanciou Virou fechê-lo do solado da botina Aumenta o som, corpo e batom E eu beijando na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar Quero beijar na boquinha da menina Quero beijar, quero beijar Quero beijar nessa boquinha linda Rapaz, que mulher bonita, hein? É hoje que é o meu carro Por assim Eu tô naquela, tô de boa pra caramba Tô até de perna bamba Quando caio no forró No rebolado da menina Chego junto, eu entendo do assunto Faço barro virabó Rodofiou, balanciou Virou fechê-lo do solado da botina Tô até de perna bamba Quando caio no forró No rebolado da menina Chego junto, eu entendo do assunto Faço barro virabó Rodofiou, balanciou Virou fechê-lo do solado da botina Aumenta o som, corpo e batom E eu beijando na boquinha da menina E essa vai pra toda a nossa fozeira do meu Brasil Arrochuto